Agora nós vamos até o porão da casa do Fernando Joy, o popular lemão, para conferir o primeiro Rock in Holy, Rock no Buraco. O Fernando reuniu mais ou menos uns 20 amigos, roqueiros, músicos, por profissão ou hobby, que fugiram da festa mais popular do Brasil, abrigados no porão da casa dele, fazendo diversas jam sessions, teve vocalista tocando bateria, troca de instrumentos, nada ensaiado nesse evento que promete virar tradição. Vamos lá, confere aí com a gente! Eu soube fazer esse primeiro Rock in Holy, que na verdade é o Rock no Buraco, é uma forma de escapar do carnaval, porque foram reunidos amigos, vários músicos de Araraquara que gostam de som alternativo e que não suportam muito o som que rola nessa época do ano, então a gente gosta por causa do feriado, mas o som não nos atrai. Eu comecei o Rock em 1980, com 11 anos de idade, Comecei ouvindo Iron Maiden, e depois disso, várias outras bandas vieram, Flex Saba, hoje eu tô ouvindo muito diatral town, inclusive há um pôster enorme aqui, muito diatral town, alguma coisa de Rock progressivo, ES, muito Rush, SNC, hoje eu tô ouvindo muito de atribuição, hoje eu tô ouvindo muito de atribuição, esse evento é uma fuga do carnaval, não tenha dúvida, é uma forma de desestressar. Eu acho que eu acho que é uma fuga do carnaval, meu nome é Paulo, eu toco contrabaixo, eu toco já desde os 14 anos, eu gosto de rock, hoje eu toquei em algumas bandas, hoje eu toco numa banda de rock chamada Sembracua, esse som que eu gosto é quase beat, eu gosto de Rolling Stones, Kansas, Rush, e tenta seguir, a gente gosta de tocar mais ou menos esse som da década de 70 e 80, mais ou menos esse som da década de rock, eu gosto de hoje em dia sem seriedade nem procuro escutar. Meu nome é Ivan, toco desde os 16 anos, a gente começou no Alto Risco, a banda Alto Risco, recentemente o Scaravelho e agora está no Grupo Temas, toco bateria e sou vocalista. Influência, Beatles principalmente, Deep Purple, Rush, coisa boa do rock. Meu nome é Fernando, toco guitarra desde os 16 anos e me influencia na verdade o diretor do rock'n'roll, as principais guitarristas que eu costumo ouvir são o TV Vibe e principalmente a Ivan Halle. Os pontos que eu toquei, eu gosto de citar principalmente a Odd Job, que é uma banda de composição própria, inclusive a gente está retornando para a banda agora, esperamos apresentar nesse programa quando tiver a oportunidade. O que é isso? Meu nome é Eduardo Charlie, eu sou guitarrizador do Centafur, já toquei em outras bandas da cidade, na Palme, não lembro os outros nomes, mas as influências são os de si, Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Hush, Frank Zappa, Grand Funk, Deep Purple, Emerson Lake & Palme, entre outros. E aí galera, os populistas da banda Santa Pua, meu nome é Madá, as influências do Rock & Roll, Iron Maiden, Yes, e em CDC, ok? Um abraço! Música Música